A pessoa idosa com deficiência auditiva, um dos maiores pesadelos da pessoa idosa é a perda de audição. Ela não estava preparada para isso. Eu, há uns dois anos para cá principalmente, eu tive um agravamento grande da audição. E ainda esquemi, outras coisas. Aí o que acontece? Fiz curso de livros, seis meses, só que o curso era dado para uma pessoa surda, para pessoas que já tinham vivência, principalmente professores. É óbvio que eu sobrei. Então, o pior, vamos dizer assim, o que é muito chato? É que as pessoas não entendem, não sabem o que é isso. Ah, tem que usar aparelho de surdez. Ah, que aparelho? Qual? Como? Ah, tem que usar os dois. Tem que procurar isso, aquilo. Quer dizer, você vira um laboratório de... Vivo. Aí você acha uma solução. Dois meses, três meses depois já não resolve. E pior ainda, né? Que no Brasil, por exemplo, você vai num restaurante, o pessoal fala muito alto. Aí mistura tudo. E depois? É muito chato, gente. A falta de compreensão da surdez quando a gente envelhece é um negócio gravíssimo, que complica demais a vida da pessoa idosa. A ideia é você ficar no seu canto, quieto, olhando. Ou filmando, como eu fiz. Só que hoje eu pego o filme, vou tentar entender o que foi dito. Tá lá o barulho do restaurante, do bar, do não sei o quê. E fica tudo muito difícil. Nós temos que encontrar uma maneira de comunicação. Porque a pessoa idosa, vai viver um ano, dois anos, cinco anos a mais. Ainda com o Covid aí, já não sabe se amanhã não estará no hospital. A gente não tem mais tempo para um treinamento longo. Nós temos que achar soluções de comunicação adequadas. E orientar as pessoas a serem mais educadas. A não gritar em restaurante. A se comportar de forma adequada. Às vezes você olha do lado, a mesa está lá, ótimo, alegria, festivo. Mas aí também a gente sobra porque não ouve, não entende. Ouvir a gente ouve, ouve. E aí? E entender? Até a gente decifrar a primeira frase, a conversa já estará na última. E todo mundo com a sua arrogância da capacidade de falar, de ouvir, de ver. Não é assim, gente. Nós temos que aprender a conviver. Porque você não sabe quem é que está na mesa ao lado. Quem é que está perto de você. Telefone, então, é uma piada. O pessoal fala e fala assim por hora. É, pô, não entende, lógico. Mas num balconista, dificilmente, ele saberá se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva. Mas ainda se for uma pessoa idosa. E assim vai. Na rua, o pessoal vem a 100 por hora, às vezes. Buzina. Se você está com um aparelho só, você não sabe de onde veio o som. Põe os dois e põe a máscara. De repente, um aparelho cai e você nem vê. E o risco de acidente é tão grande, às vezes, que a gente realmente tem que pensar muito bem onde vai e de que jeito que vai. Agora, a educação é uma coisa sagrada, saudável. E nós carecemos de educação em relação à pessoa idosa. O Brasil é um pai jovem. Essa juventude bonita, gostosa, a gente também já foi assim, mas exclui. Hoje eu entendo porque os meus avós se isolavam, né? Aqueles que não o viam bem. Não dá, não tem muita solução. Naquela época ainda era bem mais tranquilo. Ao menos em Santa Catarina. O automóvel não estava por aí. A gente andava pela rua mesmo. É, gente. Envelhecimento tem problemas, viu? E é bom, quem é mais jovem, pensar em como vai viver daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. E aí